Música Luiz passeia, imaginando que vai gostar dessa vida no campo, e se pergunta onde está a caboclinha Zouca, pois achou muito bonitinha. Luiz volta para o hotel, e encontra Zouca batalhando com um bezerro no curral, então se aproxima dela. Luiz admira a cabocla tirando o leite da vaca, distraída. Zouca cumprimenta o doutor, meio envergonhada ainda. Luiz diz que ela pode chamá-lo pelo nome, e pede para ficar olhando como se tira o leite da vaca. Zouca acha graça do interesse dele numa coisa tão boba. Luiz garante que nunca viu aquilo, e aproveita para perguntar qual é o nome de verdade da cabocla. Ela conta que é Zumira, e vai dar o restinho do leite da vaca mais engordurado para ele provar, chamado de apojo, e ver como é bom tomar na hora. Luiz não tira o olho da cabocla mexendo na vaca, e toma o leite que ela dá. Zouca é chamada de bonita, e agradece o elogio. Zé encontra Luiz no curral, e avisa que Boanerges já chegou para buscá-lo. Luiz se despede de Zouca, que fica olhando ele sair com uma carinha contente. Luiz reencontra Boanerges, e os dois batem um papo antes da viagem. Luiz quer pagar a estadia no hotel, mas ninguém permite porque foi tudo de cortesia. Boanerges recusa almoçar no hotel, pois a merenciana fez um almoço especial para receber o primo. Siabina chama Zouca para se despedir, mas a cabocla não aparece por nada. Então, Boanerges vai embora com Luiz, sem se despedir da afilhada mesmo. Emerenciana segue morrendo de raiva, por Ritinha não ter dado as caras para trabalhar na casa de Vila da Mata, como supostamente deveria. Belinha imagina que ela nem sabe que eles estão morando lá de novo agora, mas a merenciana sabe que a fofoca já correu por aí, e ela está se fazendo de besta. Boanerges vai conversando qualquer coisa com Luiz, enquanto dirige para a Vila da Mata, e cumprimenta uns conhecidos pela estrada. Luiz lamenta não ter se despedido de Zouca, tão envergonhadinha, coitada. Por coincidência, Luiz visualiza Zouca correndo no campo ao lado da estrada, por onde eles passam, e até mandando um beijinho para ele. Boanerges pensa que o primo está vendo algum bicho no mato. Luiz finge que talvez tenha visto um bicho mesmo. Boanerges para o carro para cumprimentar dois conhecidos rapidamente, e apresentar o primo Luiz a eles. Luiz estranha o primo ter esse tanto de compadres, já que chama todo mundo assim. Boanerges explica que só um deles era de verdade, mas realmente é padrinho de muitos jovens da região. Emerenciana dá uma prensa em Ritinha por ter deixado a casa um verdadeiro lixão. Ritinha jura que limpou tudo depois da madrinha ir embora da última vez, mas precisou ir ajudar dona Quitéria, que está doente e não tem ninguém em casa. Emerenciana finge que acredita, enquanto a serviçal ria escondida dela junto com Belinha. Emerenciana lembra que Vigário esteve por lá e não mencionou que a viu cuidando de Quitéria, mas Ritinha dissimula que ele nem viu mesmo, pois vive batendo perna por aí. Belinha livra Ritinha de levar mais uma coça, e Emerenciana exige que ela termine o almoço e bote a mesa. Zucca trabalha muito feliz da vida. Siabina estranha a filha cantando sem motivo para estar tão alegre, mas a cabocla finge que só está animada e pronto. Luiz é bem recebido pela família de Boanerges e está doido para almoçar. Emerenciana ordena que Ritinha sirva a comida e manda Belinha ajudar. Emerenciana fala sozinha que o primo nem parece tuberculoso. Pequetita volta a telefonar para a casa de Joaquim e implora que ele revele para onde Luiz Jerônimo foi. Joaquim só diz que ele foi para longe fazer um tratamento e desliga na cara da chata, imaginando que essa deve ser a pior das sirigaitas que o filho paquerou. Neko invade a fazenda de Boanerges e confirma que todo mundo foi embora, como Tomé falou. Nastacio encontra um moço enxerido e avisa que o patrão não gosta de estranhos. Neko finge ser apenas um amigo de Tomé e foi lá para visitá-lo. Nastacio conta que ele está no curral agora, mas pergunta de onde os dois são amigos. Neko tenta fugir da situação, mas Nastacio reconhece o rapaz como filho de Justino que chegou da cidade grande e manda lhe deixar de fingimento, pois todos os serviçais ali já sabem que ele anda atrás de Belinha. Neko quer saber para onde foi todo mundo. Nastacio revela que eles foram para a Vila da Mata receber um primo que vai se tratar na roça, fofocando que ele tem tuberculose. Maria flagra o peão de Papinho e exige que ele pare de fofocar, mandando Neko ir embora também. Maria ameaça delatar para a Emerenciana que Nastacio contou onde Belinha estava, se descobrir que Neko foi atrás dela em Vila da Mata. Nastacio duvida que Neko seja tão besta assim, de ir atrás da filha de Boanerges. Chechel conta para Justino que Boanerges fez uma reunião com os amigos em Vila da Mata. Justino pensa que ele começou a politicagem, mas Chechel conta do primo doente do coronel que chegou do rio. Chechel sugere uma forma de Justino roubar as terras de Felício, já que o Bobetron não quis vender. Mas avisa que vai precisar de um bom dinheiro do coronel para garantir. Justino aceita o trato. Tobias se gaba para uns colegas no bar que vai fazer uma festança das boas para eles no casamento com Zuka. Zaqueu quer saber se essa tal noiva é bonita mesmo. Tomé diz que ela é linda. Zaqueu pergunta se é mais do que Rosa e desperta a fúria do caboclo. Tobias passa um fumo no Negão por falar de coisa ruim num momento tão alegre. Zaqueu pede perdão, mas Tomé vai embora chateado. Mariquinha encontra os rapazes na saída da escola e comenta com Tobias que já sabe que o pai dela quer as terras do pai dele. Tobias reforça que não tem nada à venda. Mariquinha manda dizer a Felício que o apoia completamente em não ceder as terras ao pai dela. Mariquinha vai embora com um sorrisão no rosto após o papo com o caboclo bonitão. Tobias fica sem entender o apoio da professorinha. Chechel ressalta a Justino que estará arriscando seu prestígio e o educatório para fazer as vontades dele, mas vai dar tudo certo. Justino comemora sua vitória próxima sobre as terras do infeliz Felício. Ritinha elogia a beleza de Luiz Jerônimo para Belinha e tem certeza que ele vai fazer sucesso em Vila da Mata. Ritinha pergunta se a patroinha arranjou o namorado. Belinha nega, mas diz que conheceu um rapaz muito simpático que viajou no trem com ela, sem dar muitos detalhes de quem é. Ritinha se gaba por ter muitos namorados, tantos que nem decorou os nomes deles direito. Justino avisa aos filhos que vai visitar Vila da Mata. Neko pede para ir junto com a desculpa de rever os amigos. Justino avisa que assim que ele voltar, vai arrumar as malas para voltar ao Rio de Janeiro e continuar os estudos. Neko finge concordar plenamente com o pai. Justino avisa a Mariquinha que talvez eles dormam por lá. Tobias conta ao pai que Mariquinha está do lado deles em não vender as terras para Justino. Generosa e Tina duvidam da bondade da professora. Tomé garante que ela é um doce de gente, mas Tina ressalta que já cansou de ver ela atrás dele e até do irmão que é comprometido. Tobias promete fazer algo com Justino se ele insistir na compra. Nastácio opina para Maria que Boanerges não vai conseguir controlar Belinha, pois ela ficou adulta sozinha lá no Rio de Janeiro e não vai obedecê-lo cegamente como as moças bobinhas da roça. Maria sabe que isso vai virar uma confusão e nunca na vida que Neko e Belinha vão poder namorar. Justino dirige pela estrada e volta a garantir que vai mandar Neko de volta para estudar por bem ou por mal. Neko avisa que seria um péssimo advogado, mesmo que quisesse seguir a carreira. Justino se contenta em ter um filho com um diploma de direito para poder esfregar na cara de Boanerges. Neko acha infantil essa disputa silenciosa entre os coronéis. Justino avisa que não quer nem saber do filho de conversa com esse povo do rival e ameaça deserdá-lo. Neko promete obedecer o pai para tranquilizá-lo. Luiz dispensa uma comida que Ritinha quer entregar para ele, porque já está cheio. Luiz fica sozinho no quarto e relembra de Zuka tirando leite no curral em Paudalho. Depois relembra quando havia um na estrada para a Vila da Mata jogando um beijo de despedida. Luiz não consegue parar de pensar na cabocla. Boanerges avisa a Emerenciana que vai fazer outra reunião em casa para apresentar Luiz Jerônimo. E conta como as mulheres da cidade faltaram sentir um treco ao ver um gatinho como o primo passando. Emerenciana não gosta nada disso e prefere não confiar em Luiz, pois Joaquim já avisou que o filho não é flor que se cheire quando se trata de mulher. Boanerges garante que ele se comportou decentemente até agora. Zuka arruma a cama onde Luiz Jerônimo dormiu e também começa a relembrar dele tomando apoio, achando um graça que um homem tão fino não saiba como se chama o final do leite da vaca. Música 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 Legenda Adriana Zanotto